Fique seus pés sensantes Os africanos, vamos que vamos Na tonalidade do atabaque africano Eu tô com o bom vilão, chego chegando Quem bater de frente com a gente tá panguando Os africanos, vamos que vamos Na tonalidade do atabaque africano Eu tô com o bom vilão, chego chegando Quem bater de frente com a gente tá panguando Os africanos, são todos os manos Sabe a falta, se entende, africanos Os sentimentos é indivíduo, o homem que esqueça Pra mais um povo da peritéril, se lupa Vai, 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 vai Onde de Santa Maria, o banho de fumaça Positiva a vibração, que você tá batucada Vai tomar sacode do atabaque africano Eu tô com o bom vilão, chego chegando Quem bater de frente com a gente tá panguando Os africanos, vamos que vamos Na tonalidade do atabaque africano Eu tô com o bom vilão, chego chegando Quem bater de frente com a gente tá panguando Eu faço o bom no empate de simpatia Vim da rua, cada um na sua função e viva a vida Uva suja, silava e em casa Quem se acha o cazador acaba virando a raça Futo na loucura, em alta voltagem Patuque e energia, alto grato e densidade Agirei agora, sou poder, sou guerreiro É enfeita a porta pra vencer, pra ter sujeito Conquisa são conquistas, batucadas da vida Buscando a benção, orientação divina Na cabeça e nas ideias pra não ficar Zé pequeno No mundo de gigante é o atabaque que é vencedor Africanos, como que vamos? Na tonalidade do atabaque africano Eu tô com o povo a um vilão Chego chegando, quem bater de frente com a gente tá pampando Africanos, como que vamos? Na tonalidade do atabaque africano Eu tô com o povo a um vilão Chego chegando, quem bater de frente com a gente tá pampando Africanos, como que vamos? Na tonalidade do atabaque africano Eu tô com o povo a um vilão Chego chegando, quem bater de frente com a gente tá pampando Africanos, como que vamos? Na tonalidade do atabaque africano Eu tô com o povo a um vilão Chego chegando, quem bater de frente com a gente tá pampando 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 E aí